A vontade vai chamar dos seus pés A vontade vai se levantar Até me bater com as ideias A vontade vai se desmaiar de espalho A vontade vai se encostar A vontade vai me desistir A vontade vai se levantar Quando sofrer A vontade vai se levantar Viva a vontade A vontade vai se levantar Viva 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 a vontade vai se levantar Três, com as dez, a vontade faz desmanecer a dor, vontade é mais encostar na dor, a vontade é ver o destino e Senhor, abençoar a vontade está no altar, bom respeito, a vontade está no altar, viva a dor, mas feito, a vontade é diferente da dor, a vontade é ver o destino e riqueza a dor, a thought. A vontade é um chão, um gelado susto, mas a vontade vai, sem medo até bater, quando nós deres A vontade quase está reticendo, vontade é o prazer, você está do namor A vontade é ver, eu vestir-me, Senhor A vontade está morta, com respeito, a vontade está morta, viva ela A vontade está morta, viva tudo, a vontade está morta É, 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 é De hoje eu vou falar Aqui eu sempre me mantenho Não para Nada ocorre, não falta não E não basta Calou, me vem, subindo, me mantém Acesa Vazou pra ti, se chegou aí Beleza Aqui eu sempre me mantém E não põe, na hora ocorre, não falta não E não basta Calou, me subindo, me tem Acesa Vazou pra ti, se chegou aí Beleza É nosso sol É nosso sol É nosso amor É nosso dano De calor Que vem, que vai, inunda o céu de cor É nosso sol É nosso sol De amor É nosso sol 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 Vá só pra ti, se enxergar aí É nosso som, é nosso amor É nosso tanto de calor Que vem, que vai e não muda o céu É seu som, que não é Um ritual de saudação A Deus que for as fratinas do amor 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 Onde é que eu ia dar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não tenho a card reader. Eu não tenho a card reader. Eu não tenho a card reader. Eu não tenho a card reader.